Amor Amor, meu grande amor Não chegue na hora marcada Assim como as canções Com as paixões e as palavras Me veja nos seus olhos Na minha Caralhada Me venha sem saber Se sou fogo Ou se sou água Amor, meu grande amor Me chega Assim me vem de repente Sem nome ou sobrenome Sem sentir O que não senti De tudo que ofereço É meu calor Meu endereço A vida Do meu filho Desde o fim Até o começo Tudo que ofereço É meu calor Meu endereço A vida do teu filho Desde o fim Minha até o começo Amor, meu grande amor Só dure o tempo que mereça E quando me quiser E quando me quiser Que seja De qualquer maneira E quando tiver Que eu seja A última Te me atingirar E quando eu te encontrar Te encontrar Meu grande amor Me reconheça Me reconheça Que tudo que ofereço É meu calor Meu endereço É meu calor Meu endereço Meu endereço A vida do teu filho Desde o fim Até o começo Que tudo que ofereço É meu calor